Música Olá amigo, graças a Deus que nos dá a vitória, eu sou o pastor Clemenson aqui da cidade de Sumaré Centro você acabou de ficar com a nossa programação aqui da sede de Campinas com o nosso pastor Antônio Júnior e eu tenho a certeza que cada um de vocês foram abençoados pelo poder de Deus eu me encontro aqui no centro de Sumaré na rua José Maria Miranda 842 e nós estamos aqui com a nossa agenda de pastores aqui em Campinas e eu vou chamar o meu amigo pastor Murilo do Parque Itacoarau Olá amigos, eu sou o pastor Murilo César e quero fazer um convite para você às quartas e sexta-feira, às 9, às 14 e às 19 e 30 e especialmente aos domingos, às 8 e às 18 o meu endereço é Rua Francisco Marque, número 150 no bairro Parque Itacoarau, Cidade de Campinas você é meu convidado para estar comigo graças a Deus e nós vamos agora lá para o Jardim do Lago com a pastora Andrelinda Olá, eu sou a pastora Andrelinda do Jardim do Lago, Avenida Senadora Antônio Lacerda Franco, 656 e comigo é segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, quarta-feira da Sagrada Família, 8, 14 e 19 horas e 30 minutos sexta-feira de cura e libertação, 8, 14 e 19 horas e 30 minutos especialmente domingo, no jejum da Vitória, às 8 horas da manhã e também às 18 horas uma benção aguarda por você agora nós vamos com a pastora Vera lá do Jardim Rosolém sou a pastora Vera Lúcia, eu me encontro ali no Jardim Rosolém rua Ermerindes Puro da Silva, 681 as nossas reuniões são na quarta-feira, 9 da manhã, às 15 horas e 7 e meia da noite na sexta-feira é o mesmo horário, 9 da manhã, às 15 horas e 7 e meia da noite no domingo é o dia de adoração, o dia dos filhos de Deus, o dia de buscar o Espírito Santo de Deus é às 8 horas e 7 da noite, compareça em nome de Jesus eu vou agora com a pastora Lourdes sou a pastora Lourdes Rafacho e estamos situados lá no Parque Valença 1 abençoando o povo, nossas reuniões são às quartas-feiras em favor da família 9 da manhã, 15 horas e 19 e 30 na sexta-feira a reunião da libertação total, nos mesmos horários domingo estamos ali, abençoando o povo, buscando o Espírito Santo de Deus para sermos guiados por Ele, às 8 da manhã e às 18 horas convido a todos para comparecerem e serem abençoados é rua Manuel Machado Pereira, número 238, Parque Valença 1 graças a Deus e comigo aqui em Sumaré Centro, na rua José Maria Miranda pode me procurar que eu tenho uma bênção para vocês Olá amigos e amigas, tudo bem? olha quem está aqui com vocês, nas agendas aí que nós estamos fazendo de pastores é o pastor Antônio Júnior, para quem não me conhece trabalha ao lado do nosso pastor Jaime de Amor em Campos e missionário R.A. Soares e aqui estou para falar para você dessa segunda-feira aqui na nossa Regional de Campinas Avenida dos Expedicionários, número 80 no centro aqui de Campinas eu tenho para você uma convocação quer vencer? quer prosperar? vem aqui hoje hoje segunda-feira, às 7h30 da noite nós temos o culto da prosperidade porque prosperidade é dom de Deus olha, eu quero te ajudar eu irei lhe ajudar é só nos procurar na Avenida dos Expedicionários, número 80 aqui no centro de Campinas fica aí nessa agenda e logo mais nós voltaremos abraço, Deus abençoe a todos Olá, graças a Deus estamos aqui dando continuidade a esse programa agora estamos aqui na região de Campinas eu sou o pastor Edmilson eu estou aqui na igreja do Barão Geraldo na Avenida Santa Isabel, número 470 e eu quero convidar você para a quarta-feira reunião da Sagrada Família às 9 horas da manhã às 14 horas e também às 19 horas e 30 minutos Avenida Santa Isabel, número 470 Deus tem feito maravilha sexta-feira os mesmos horários às 9, às 14 e às 19 e 30 e aos domingo, é o domingo do louvor às 8 e às 18 horas agora vamos direto lá para a cidade de Mojiguassu pastor Jefferson ah, é comigo na cidade de Mojiguassu na rua Chico de Paula, 1041 eu convido o senhor para estar comigo neste domingo 8 horas, 14 e às 19 horas anota o meu endereço é na rua Chico de Paula, 1041 ali no bairro do Capela próximo à Praça do Capela uma multidão muitas pessoas estão sendo abençoadas com o senhor, com a senhora não vai ser diferente eu fico por aqui pastor Chisto Deus tem feito maravilhas e lá na cidade de Mojimirim com o pastor Adailton também você da cidade de Mojimirim anote o meu endereço rua 13 de maio, 343 na quarta, às 9, às 15 e às 19 e 30 na sexta-feira, os mesmos horários 9, 15 e 19 e 30 especialmente domingo, 8 e 18 horas assim como Deus vai abençoar Mojimirim eu acredito que Deus vai abençoar a igreja da graça em o nome de Jesus Cristo e lá na cidade de Jaguariúna não é diferente com o pastor Filipe pastor Filipe, é com o senhor e eu aguardo você que mora na cidade de Jaguariúna para estar comigo nesta quarta-feira às 9 da manhã, 2 da tarde e também às 7 e meia da noite mas o meu convite especial fica para o domingo domingo às 8 horas da manhã e também às 18 horas mais uma vez anote o meu endereço rua Joaquim Bueno número 860 ao lado da Praça Mojimirim Deus tem feito coisas grandiosas aqui na cidade de Campinas ali no Marão Geraldo na Avenida Santo Isabel número 470 e também na cidade de Hortolândia pastor André, é com o senhor comigo é aqui em Hortolândia e a nossa igreja está localizada na Avenida Olívio Franceschini 1694 no Remanso Campineiro e eu quero convidar todos os amigos para quarta-feira reunião da Sagrada Família meus horários às 8 às 14 e às 19h30 sexta-feira os mesmos horários e no domingo às 8 da manhã e às 19h mais uma vez o meu endereço Avenida Olívio Franceschini 1694 no Remanso Campineiro em Hortolândia pastor Edmilson com certeza Deus vai abençoar voltando a falar aqui do Barão Geraldo Avenida Santo Isabel número 470 aqui no bairro do Barão Geraldo em Campinas Deus abençoa todos fique na paz é amigos e amigas olha estamos de volta e vocês estão vendo aí os recados dos nossos amigos e amigas pastores pastoras nessa agenda dos pastores e eu quero convocar você neste domingão é o domingo do Espírito Santo o domingo dos filhos de Deus aqui na Avenida dos Expedicionários número 80 no centro de Campinas para quem não me conhece trabalho ao lado do nosso missionário R.R. Soares e pastor Jaime de Amor em Campos eu trabalhei em Suzano e hoje eu estou aqui para lhe abençoar e domingo olha domingo não pode faltar 7h10 às 14h e às 18h eu não passo a bola para ninguém você pode me procurar nós vamos buscar a presença de Deus eu tenho certeza que a presença de Deus inundará a sua vida Avenida dos Expedicionários número 80 710 às 14h e às 18h até mais e nós pastores da Igreja da Graça da região de Campinas estamos aqui para anunciar os nossos trabalhos comigo eu sou pastor Mário Sune pastor da nossa igreja em Paulínia atenção atenção Paulínia é comigo na rua São Bento 741 nós temos reuniões ali quarta-feira da Sagrada Família 9h14 19h30 sexta-feira de poder de libertação 9h14 19h30 e o domingo para quem quer Jesus para quem quer a palavra Deus o Espírito Santo 8h da manhã e às 18h pastor José Francisco lá vai ser especial também as reuniões olá pastor Mário é verdade vai ser bênção de Deus na nossa igreja aqui no Padre Anchieta Campinas São Paulo rua São Matias quarta-feira 9h da manhã às 14h e às 19h30 estaremos orando forte pela família sexta-feira nos mesmos horários agora domingo às 8h da manhã e às 19h30 rua São Matias 155 e temos aqui o pastor Ademir pastor Ademir os seus recados em nome de Jesus Olá pastor Mário é verdade Deus abençoar grandemente nesta semana e logo na quarta-feira às 9h da manhã e também às 7h30 da noite sexta-feira os mesmos horários domingo estaremos presentes às 7h30 da manhã depois às 9h e às 18h abençoando o povo de Nova Veneza estamos aqui com o pastor André Branco pastor André Branco por favor fale para nós o seu endereço e louvado seja Deus estamos ali aqui no Matão na Avenida Emílio Bosco número 536 estaremos nessa quarta-feira clamando fortemente pela família às 9h da manhã às 7h30 da noite da mesma forma também na sexta-feira às 9h da manhã e às 7h30 da noite orando forte por cura e libertação e aquele dia de comunhão especial domingo às 8h às 19h Emílio Bosco 536 pastor Daniel Moraes conta para nós pastor aonde o senhor se encontra? estamos ali em Nova Odessa realizando grandes reuniões quarta-feira às 9h da manhã às 15h e às 19h30 orando pela família sexta-feira no mesmo horário 9h da manhã às 15h e às 19h30 culto de libertação e domingo poderoso culto do Espírito Santo às 8h da manhã às 19h na Avenida Carlos Botelho número 1686 em Nova Odessa se encontra aqui comigo também o pastor Petrônio Amorim pastor Petrônio conta para nós qual é o seu endereço? Olá pastor Mário eu sou o pastor Petrônio Amorim estou ali no bairro do Campo Belo na Avenida Doutor Matias José de Barros Pônico é 254 nós temos as reuniões especiais pela família quarta-feira 9h e às 19h30 sexta-feira aos mesmos horários agora domingo domingo é a busca do Espírito Santo nós temos duas reuniões especiais às 8h e às 18h eu aguardo por todos em nome de Jesus e em nome do Senhor Jesus nós queremos te ajudar temos a palavra temos o poder para entregar nas suas mãos comigo rua São Bento 741 venha participar de uma das nossas reuniões domingão é dia de você ser preenchido 8h e 18h você também pode nos encontrar no Instagram arroba iigdpaulina que Deus te abençoe em nome de Jesus